Olá, boa noite. O coordenador técnico da seleção, Carlos Alberto Parreira, deu uma coletiva aos jornalistas agora há pouco e mostrou que a seleção está animada para o Mundial. A seleção se apresentou na manhã de hoje na Granja Comari, em Teresópolis, e Parreira destacou o favoritismo do Brasil. Nós somos favoritos, sim. Não temos a obrigação de ganhar, mas somos favoritos. O Brasil tem sua primeira partida na busca pelo Hexa no dia 12 de junho contra a Croácia. Na abertura do Mundial. A Justiça Federal determinou que os policiais militares e bombeiros de Pernambuco paguem o custo do envio de tropas federais durante a greve da categoria há duas semanas. A paralisação foi considerada ilegal e o valor do envio de reforços passou de R$ 1 milhão. A categoria afirmou que vai recorrer da decisão. O presidente Juan Manuel Santos e o candidato da oposição Oscar Zuluaga vão disputar em segundo turno as eleições na Colômbia. Quase 100% dos votos foram apurados. E até o momento nenhum dos candidatos atingiu mais de 50%. Zuluaga conta com 29% e atual presidente um pouco mais de 25% dos votos. O segundo turno das eleições na Colômbia deve acontecer no dia 15 de junho. Mais notícias na próxima edição do 90 Segundos e também no portal da RedeTV. Fica agora com o Tipegay. Uma boa noite. Fica agora com o Tipegay.